Aí é o pior, né? Junto às duas profissões que mais tem traição no meio, aí é osso, né? Mas, ó, brincadeiras à parte, né? A traição em si é questão de caráter, né? É questão de caráter e eu acho que a farda, a farda, ela é a culpada muitas vezes, né? Tanto o uniforme médico, né? O uniforme branco, quanto a farda dos militares. Eu, particularmente, não gosto de uniforme, quiçá fardas. Apesar de que eu fui casada com um delegado de polícia por muitos anos, tivemos dois filhos, e namorei um militar por um bom tempo. Mas eu acho que é um karma, não que eu procure, né? Mas a traição, a traição é questão de caráter, né? Na área militar e na área da saúde, foi onde eu mais peguei traições e é onde eu mais pego traição. Mas eu acho que é... posso estar errada, né? Mas tem aquela coisa do fetiche, né? Eu vejo muita mulherada, inclusive eu tenho uma amiga em específico, que ela não pode ver a farda. Ela vê a farda, ela fica doida. Pode ser o cara bonito, feio, estando de farda, ela fica maluca. Então, mulherada, responda aí, o que vocês acham? Eu acho que é isso.